E o Instituto Federal de Alagoas lançou um edital para quem deseja ingressar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFAO. São mais de 3 mil vagas disponíveis. Evandro Amorim conta tudo pra gente. Já estão abertas as inscrições para os cursos integrados do ensino médio oferecidos pelo IFAO. O professor Eduardo vai explicar pra gente como é que você pode se inscrever, professor. É isso, Evandro. É nosso exame de seleção para os cursos de ensino médio integrado do IFAO. É nosso carro-chefe. São 3 mil e 20 vagas nos 16 campos que vão desde Maragogi até Piranhas. Então passam pelas três mesorregiões e as inscrições estão abertas desde 6 de outubro. O público é aquele que esteja completando o nono ano até o dia da matrícula, que deve começar por volta de janeiro de 2024. Esse é o público-alvo dessa seleção. Quantos cursos e quem pode participar e como fazer a inscrição? É, veja só. São 40 cursos distribuídos nesses 16 campos. Como eu disse a você, aqueles que estão concluindo o nono ano até janeiro, né, podem se inscrever no site www.copev.ufal.br. O detalhe, os cotistas não pagam a inscrição, ela é isenta de taxa de inscrição, e os que não são cotistas vão pagar uma taxa de 50 reais. A gente quer advertir que prestem atenção antes de se inscrever, para não escrever errado. Cotista é aquele que estudou todo o ensino fundamental em escola pública, todo, 100%. Ah, passou um mês fora, não tem direito a cota. Ah, a escola da igreja, não, a escola que não é pública, não tem direito a cota. Então, prestar atenção para não ficar se inscrevendo de forma errada e repetindo inscrições. E atenção também para o final das inscrições, né? Final das inscrições, dia 3 de novembro, e a prova vai ser dia 3 de dezembro. Então, não deixem para a última hora, façam logo a inscrição, e também providenciem, outro problema é o documento de identidade oficial com foto. Alguns deixam para a última hora, providenciem logo isso, para não perder essa chance imensa de melhorar de vida estudando no IFAO, um lugar de excelência, onde a grande maioria dos professores tem no mínimo mestrado. Vamos repetir o site? www.copev.ufal.br Muito obrigado, professor. Portanto, está aí a dica, né? Se você realmente quer cursar um curso técnico integrado do IFAO, é só entrar em contato, fazer a inscrição e fique atento. As inscrições vão até o comecinho aí de novembro. A gente volta ao estúdio.